Dom José Aparecido é o administrador diocesano de Brasília desde junho, quando o cardeal Sérgio da Rocha tomou posse como arcebispo de São Salvador, na Bahia. Com as dificuldades causadas pela pandemia, Dom José Aparecido afirma que tem sido uma administração desafiadora. Com a pandemia nós tivemos muitas limitações pastorais. Algumas dificuldades que foram sendo enfrentadas com o precioso auxílio do Colégio de Consultores, oito padres que me acompanharam, a mim e a Dom Marconi, no governo pastoral da diocese, mas com um retorno muito bom de confiança dos nossos padres, de estímulo, de afeto, e também procurando dar ao povo de Deus tudo aquilo que nós podíamos oferecer de assistência pastoral. Foram várias revisões de normas pastorais, várias revisões de normas de atendimento sacramental, e um incentivo muito grande aos padres para que não deixasse os doentes abandonados. Dom José Aparecido fica como administrador diocesano até 12 de dezembro, quando Dom Paulo César Costa toma posse aqui na Catedral Metropolitana como arcebispo de Brasília. A partir daí, Dom José Aparecido retorna às suas atividades como bispo auxiliar. Até o dia em que, dia 12 de dezembro, quando se começa a missa e se lê a bula do Papa de nomeação, eu continuo administrador, evidentemente em diálogo com Dom Paulo, mas vou continuar governando desse ponto de vista a Igreja de Brasília. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.